Deus, eu já te vi na sarçada em ti Deus, eu também te vi no vento Deus, eu já te vi na coluna de fogo Deus, eu também te vi na nuvem Deus, eu também te vi na junta de fogo Deus, eu já te vi naники Deus, eu também te vi na esquerda Deus, eu tenho e ligado Deus, eu também te vi na Dri Mostra-me a tua glória, Senhor Filho, tu se posiciona na renda daquela rocha E já já eu vou passar e tu me vê de costas A minha face você não vai ver, se ver você tem que morrer A minha glória vai escondercer na tua face E cede a minha glória 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 A graça do meu meu amor glória Na tua casa eu devo amor glória A tua família eu devo amor glória E cede a minha glória E cede a minha glória E cede a minha glória A minha glória fez o mar se abrir A minha glória fez o cair A minha glória compõe o meu corpo A minha glória fez eu fugir A minha glória te abraço agora A minha glória te fugir A minha glória te fugir A minha glória te partiu sozinha A minha glória te sustentou agora 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 E cede 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 a minha glória te sustentou agora Quando a minha glória passar, essa enfermidade não vai suportar Porque a minha graça vai te abraçar, ela vai te pular, ela vai te donar Receba a minha graça, deseja te dar A minha glória acompanhou o meu corpo, a minha glória sempre eu fugi A minha glória te abraçou, ela vai te pular, ela vai te dar A minha glória te abraçou, ela vai te dar A minha glória te abraçou, ela vai te dar Receba a minha graça, deseja te dar